Olá meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a parte 3 da história da Cecília e do Edu da Malhação 2007. Espero muito que vocês gostem, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e vamos ao vídeo. Quem vai para a final é... Matheus e Eduardo! Vocês vão pedalar daqui até o Parque das Rochas. Lá vão seguir pela trilha das cachoeiras, cheia de obstáculos, subidas e descidas. Essa competição entre Matheus e Edu tá ficando cada vez mais emocionante. Tô vendo graça nenhuma nessa competição. Esse circuito tá matando comigo, mas acho que eu tô fora de forma. Não devia tá fazendo tanto esforço assim não, Edu. Tô ligado, tô ligado. Quero chamar atenção pra Cecília. Pro Matheus não ficar tirando aquela onda, sério. Aguentei quando ouviu a Cecília se derretendo de elogio pra cima do Matheus, velho. Tô gostando nada disso, cara. Tinha que tomar conta da sua saúde. Pega leve, hein? Estão prontos? Preparados? E aí, Cecília? Vai torcer pra quem? Atenção! Meninos, tô demorando, né? Será que a trilha da cachoeira é perigosa? Nada! Olha eles aí. O Edu e o Matheus estão participando de um campeonato, uma gincana no colégio. Na verdade, o que eles querem mesmo é mostrar pra Cecília qual dos dois é o melhor. Só que ela não tá nem aí. Acho que ela não tá nem gostando dessa competição. Empate. Tá, mas agora quem que vai representar a turma, então? Pessoal, a gente vai ter que fazer uma outra disputa pra desempatar. Atenção! 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 Parabéns pelo empate! Você acha mesmo que esse esforço todo vale a pena? É porque há muito tempo que eu não participo de um campeonato maneiro como esse, sabe? E aí? Você tá indo embora? Não, não. Vou dar uma passada no casarão pra dar um... Oi. Ô, tá tudo preto! Edu, Edu! Será que abaixou sua pressão? Talvez, cara. Sei. Seu médico te liberou pra fazer esportes, mas... Será que você não tá se esforçando demais, não? É, talvez, velho. O Edu não tá querendo dar o braço a torcer, por isso ele não tá querendo sair dessa gincana, pra não dizer que o Matheus é melhor do que ele. Mas também não é nada disso, né, gente? Ele acabou de sair de um transplante, de um tratamento de uma doença grave, e ele não pode se esforçar muito. Eu sei que a gente tá de lados opostos e... A gente entrou numa de provar pra ser só quem pode mais, né? Isso é até um pouco infantil, Edu. Mas aí, pra te falar a verdade, tô muito afim de ganhar esse torneio. Dança é esperança. Tá, mas eu tô vendo que você tá mal, tá cansado. Não é melhor desistir, não? Desistir, cumpa! Pessoal, força nessa subida, vamo lá, raça, hop! Vamo, vamo! Matheus, Matheus! 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 Machuquei meu pé, que é o chatão? Bom, gente, apesar do contratempo, a prova teve o vencedor. Eduardo Andrade! Parabéns! Você não parece muito feliz, não é? Realmente, não sei porque vocês inventaram essa história de competição. Uma bobagem sem... Realmente nenhum desses dois conhece de verdade a Cícia, né, gente? Ela não é a mulher de se deixar levar por essas coisas de competição de quem é melhor. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 entrevistas. Eu não vou poder competir. E eu queria passar a minha vaga de representante pro Matheus Molina. A gente precisa trocar uma ideia. Claro, senta aí, cara. Por que você desistiu da vaga? Aquilo, Matheus, foi pra te agradecer pelo que você fez por Minas de Cana. Agora, quem tem que te agradecer sou eu, né? Eu só entrei nessa competição querendo... É, querendo chamar a atenção da Cessa, né? Mas a real mesmo que ela não tá nem aí pra essa história, né? Eu desisti da gincana, cara, mas da Cessa não tem que desistir não, compadre. Tinha certeza disso, cara. Festa de 15 anos? Mas, pai, eu vou fazer 18. Uma festa de 18 anos com pompa de 15. Bossa obra pra gente produzir a grande festa de 18 anos da Cessa. E o meu abraço, vem, vem. Então, é isso aí, né, gente? Agora vai ter a festa de 18 anos da Cessa. Vai ser uma grande festa e vocês imaginam quando o Matheus e o Edu ficarem sabendo disso, porque ultimamente esses dois só têm feito querer chamar a atenção e agradar a Cessa. É, desde então, que eu vou ter festa de debutantes aos 18 anos. Quando eu fiz 15, ele não podia, então... Mas você tá ligada que vai ser o maior mico, né? Ah, não vai nada, vai ser o máximo. Já escolheu quem vai ser o príncipe, Dona Flor, o Edu ou o Matheus? Não sei. O pai, mãe, que novidade é essa? O que vocês vieram fazer aqui? Gente, na verdade, veio falar sobre a festa de 15 mais 3 da Cessa. 15 mais 3? Sua família teve uma loucura maior ainda na cabeça. Aula de valsa pra todo mundo arrasar na festa, hein? É, beleza. Eu vou adorar ser pai da Cessa. Opa, opa! A festa de 15 anos, quem dança com aniversariante são os amigos antigos. Isso aqui é essa festa de 15 mais 3. Mães vinha hoje, eu vou riscar, a bicha do pai, Eduardo, pede fossa, vai arrasar. Eu quero arrumar um climazinho pra Cessa, sabe? Aí é maneiro, roxinho colado, mãozinha na cintura. Atenção, quem quer um suco de uva? Boa noite. Quem é, princesa? Sou eu, Miguel. Tudo bem? Prazer. Esse é o professor de dança Que os pais da Cissa contrataram Porque na verdade vai ser uma festa de 18 anos Com cara de 15 Como eles já disseram Então vai ter direito a valsa e tudo Oi Miguel, muito prazer Eu falei com você no telefone, eu sou a mãe da Cissa Jesus Mas esse príncipe vai dançar com o pé quebrado? Dança comigo, Diego Cissa Ai meu Deus Eu quero par Um, dois, três e... Tudo bem Aí dança com a Clara Luzes Mas você é muito desengonçado, meu filho Mais postura Suavidade Ai, pensa, pensa macio Macio Posso dançar com ela, né? Tá Se você garante que já aprendeu A Maldi tá dançando com esse cara Outra história com o filho Estou bem Eu acho que esse cara é pegando o teu pé Eu acho que igual Olha Andrade Tá procurando a meia e a cara Tudo culpa daquele professor de valsa aí Do sapato novo que eu tava usando ontem, né? Coitado do Edu Eu fiquei com muita pena dele Eu gostaria muito que ele fosse o par da Cissa Nessa dança, nessa apresentação de valsa do aniversário dela Mas na verdade, o Edu coitado não dança nada, gente E quem vai ser o par da Cissa vai ser o Matheus Olha, eu não levo o menor jeito pra dança, cara Fui pior do ensaio Ih, desse jeito você não vai conseguir ser o par da Cissa não, hein, Edu? Eu quero muito ser o par da Cissa, cara Eu vou continuar treinando, firme e forte Aí sim, aí eu gostei Surpresa Surpresa Peraí, peraí Será que eu tô tendo um déjà-vu? Teu pai teve uma ótima ideia Ai, mãe, mãe Não, não Essa frase sempre me dá um pouquinho de medo Você sabe É o seguinte Vamos perguntar pro Adriano Se ele deixa a gente usar a quadra da escola pra fazer o baile Entendeu? E a ornamentação da festa, Cissa? Como é que vai ser? Minha mãe que decidiu tudo Vai ser em branco e roda Alô? Alô, Bruna? Ó, a história é a seguinte Amanhã antes da festa vai ter uma sessão de foto com toda a galera do Bolo Vivo Bruna, você não tá pensando em jogar lama na Cissa? Ali mesmo Esses dois não vão dançar juntos nem aqui nem lá na China, Clarinha Escreve o que eu tô te falando Esse é o par principal A cara do Edu, né, gente Vendo o Matheus dançar com a Cissa Ai, tadinho Ele merecia ser o par dela Aliás Se ele não tivesse pedido um tempo pra ela Eles estariam namorando até hoje Porque o Matheus não teria tanta coragem Assim de ficar se insinuando pra ela Você dança comigo, Cissa? Opa, eu acho que não Ô, Miguel, e eu danço com quem? Com a minha prima Elisa, pode ser? Amanhã, todo mundo aqui Todos os casais pra gente pro ensaio geral, viu? Mas, ô, Miguel Peraí, você ainda não escolheu o príncipe? Ah, e precisa Vai ser o Matheus, claro Né, que dia de Cissa Eu vou ser teu príncipe Matheus, me solta, me larga Só quem não tá feliz é o Edu Eu acho que eu vou falar com ele Espera, espera, espera Não fica assim, vai Não, só que Essa festa tá sendo tão importante pra você Por isso eu queria muito ser teu pai essa noite Vamos fazer um negócio Vou dançar a tal valsa com o Matheus Depois eu danço outra música com você O Matheus não é aquele tipo de rival Que faz a gente ficar com raiva, né, gente? Ele não faz nada contra o Edu Pelo contrário, ele sempre tentou ajudar ele Mas acontece que ele não dava a mínima pra Cissa Antes do Edu aparecer Por isso eu acho que Quem merecia mesmo Ficar com ela e dançar essa valsa Era o Edu Eu juro que eu vou ensaiar direitinho Pra não pisar em teu pé Sei que o Matheus vai dançar valsa com a songa-monga Então, exatamente Ele e o Edu estavam disputando a vaga de príncipe encantado da Cecília Do jeito que o Edu e o Matheus estão todos derretidos Essa festa vai pegar fogo Ah, vai Tá pensando em derramar um balde de lama na Cissa durante a festa? Fora você, ninguém tá sabendo que eu voltei Claro que eu vou ter que matar a aula até o dia da festa, né? Ai, gente, não acredito que a festa é amanhã Tomara que dê tudo certo Confesso que eu tô adorando essa coisa de baile de debutante A minha mãe organizou uma decoração maravilhosa Cheia de flores Ai, ó, quero todos vocês lá Parabéns, princesa Cecília Oh, que lindas Obrigada Como tá? Matheus? Esse é o seu aniversário mais incrível da minha vida Quer dizer que o Edu e o Matheus te deram flores? Pois é Essa tá sendo a festa mais linda da minha vida Mais linda do mundo Vai dar tudo certo Também não é pra menos, né, gente? Como dizem os dois melhores partidos do colégio Estão a fim da Cissa Estão disputando numa boa Quem é que vai ficar com ela? Quem é que vai dançar a valsa com ela? E os dois mandaram flores lindas pra ela Oi, amiga Ai, Bruna Que susto Olha aqui Aquele ali é o local das fotos bem debaixo da varanda Eu vou ficar escondida lá e na hora H Jogar um balde de lama na songa-monga Ai, gente, eu tô louca pra ver como é que isso tá Como é que deve ser a produção dela, hein? Aliás, olha ali, gente A princesa tá chegando Ai, amiga, você tá deslumbrante Ai, isso aqui tá parecendo um sonho, sabia? Daqui a pouco você vai ter o que merece Isso Ali Isso Peraí, a foto do príncipe e da princesa Coitada da Cecília, né, gente Porque a Bruna tá lá Pronta pra jogar um balde de lama em cima da cabeça dela No dia mais importante da vida dela, né Toda linda que ela tá Esperou tanto por esse momento Imagina a situação Meu cabelo, mãe Meu vestido Não foi um acidente, não Algum safado se escondeu lá em cima E virou a lama em cima da cisa Nada por aqui, gente Onde será que esse safado se escondeu, hein? Vamos tentar a biblioteca, então, irmão Calma, amiga, calma Os meninos estão procurando o culpado Não tem mais clima pra festa nenhuma, não, vai? Vambora, vamos nessa mesmo, vai? Pode Eu vou com vocês E a Cecília, hein? Como é que você acha que ela tá, né, Edu? Tá arrasada, tá chorando Não fica triste assim, maninha Como é que você quer que eu não fique triste, Florinha? Sabia, eu acho que esse que é o meu destino mesmo Quando as coisas parecem que vão acontecer É, mas também, né, gente Ela tá falando da festa E do banho de lama que ela levou, né Porque depois de ter caído um príncipe no colo dela Como o Edu Ela vai dispensar ele pra ficar com o Matheus Que nunca deu bola pra ela Quem será? Parabéns pra você Nessa data querida Como é que é? Não vai apagar a velhinha, não? O bolo tá pesado, princesa Ai, gente, obrigada Eu tô amando tudo Vocês não existem mesmo Ontem você saiu da festa da Cecília francesa Não se despediu de ninguém Também, né Ele queria mesmo estar ali com a Cecília E a Cecília tava lá dançando com o Matheus E até se esqueceu que o Edu tava ali também, né Não aguentei ontem ver a Cecília dançando toda feliz com o Matheus Enquanto eu não der um ponto final nessa história A Cecília vai continuar triste Sozinha Quero mais pensar no que aconteceu ontem, não Como assim? A demonstração da galera Minha festa de aniversário foi ótima Hum, ótima mesmo, né É, mas não aconteceu nada Nada? Nenhum beijinho de boa noite Nessa minha amiga poderosa, né Disputada entre os melhores partidões do colégio Ai, você é tão boa Você só vai tá linda, Julieta Não é que eu não gostei o Romeu, né O mundo dá voltas e as coisas mudam Torço muito por vocês dois, cara Cecília, você tá linda A Cecília e o Matheus vão fazer parte de uma apresentação de teatro pro colégio E a Cecília se inscreveu porque ela queria ser a Julieta, né, gente Só que aí o Matheus descobriu e logo se inscreveu pra ser o Romeu Ai, já viu, né Coitada do Edu, vai ficar morrendo de ciúmes Romeu Por que é de Romeu? Romeu? Como chegaste até aqui? Quem foi teu guia para encontrar este lugar? Foi o amor que eu sinto por você, Cecília Matheus, o que você tá falando? Eu tô me declarando pra você, Cecília Eu achei que a minha versão da cena do balcão de Romeu e Julieta Ficou muito melhor que a original Eu amo você, sabia? Tantas faltas não Onde vai, minha Julieta, hein? Eu tava precisando conversar com o Edu Acho que ele merece uma explicação do que aconteceu Edu Eu acho que eu te devo uma explicação sobre o que aconteceu durante a apresentação da peça A gente tinha dado um tempo só Aí eu fiquei com o Matheus Pois é, vocês viram o que aconteceu ali, né O Matheus se aproveitou da apresentação E se declarou pra Cecília na frente de todo o colégio E coitado do Edu, né, gente Porque ele tinha dado um tempo com a Cecília Mas é claro que ele tinha esperanças de voltar a namorar com ela Eu fiquei triste E chateado com você Não fiquei Vai viver tua vida Como é que eu posso ser feliz se você tá triste? Tudo que eu quero é que você seja feliz Seja qual for o caminho que você tomar Mas que marginal aquele Edilson, hein? Bom, eu espero que já aguardei a prejuvenção Ele teve o que mereceu Agora você também vai ter o que merece Eu? Nada, nada vai atrapalhar a nossa namora Eu prometo Caraca, meu irmão Tô no pulgar Tô pagando pelos meus pecados, né Tô destruído Tô na fossa Sabe aquela expressão Falando, tá na lama Todo lugar que eu vou Esbarro com ela e com o Matheus No maior love, cara Aí, meu lama Eu não sou de ferro, não, cara Eu preciso fazer alguma coisa Tá doendo mesmo, sabe Aí Sabe o que você podia fazer, cara? Bolar algum projeto, sabe Ocupar tua cabeça E é isso mesmo Que o Matheus vai fazer Ele vai bolar um projeto Pra ocupar a cabeça dele Assim como o amigo dele falou Porque não dá, né, gente Pra ficar pensando na Cecília E sabendo que ela tá lá Com o Matheus Aliás, só sabendo não, né, gente Porque ele passa o tempo inteiro Vendo os dois juntos No colégio ME TV É, Adriano É tipo um documentário Sobre o colégio O colégio vai apoiar você No que for necessário, Eduardo Pô, valeu mesmo, Adriano Eu vou te dizer, cara Que eu já tô fazendo O roteiro pro documentário Do ME TV E tá ficando maneiro A Aurélia já me disse Que tem outros alunos Inscritos e tal Ah, e quem se inscreveu Na parada? Sei não, cara Finalmente a gente vai conhecer Quem teve a ideia De fazer a TV da Múltipla Escolha É Vambora? Fala, Aurélia Oi, Edu Tudo bem? Tudo? Tudo certo? Pra primeira reunião da ME TV Quem se interessou? Ah, foi o... Quer dizer... Olha ele chegando aí Então foram vocês que se interessaram Pra me ajudar no projeto da ME TV A gente não sabia que o projeto era seu É... Ô Bruna O que você tá fazendo aqui? Ué Eu me inscrevi no ME TV Gente Que coincidência incrível, né? É Coitada do Edu Que criou esse projeto justamente Pra não ficar o tempo todo pensando na Cecília E quem se inscreveu pra participar do projeto Foi a Cecília e o Matheus E agora vão ficar o tempo todo se encontrando com o Edu Pra falar sobre o projeto, né, gente? Vamos começar logo porque temos pouco tempo Eu gostaria de ver uma pauta sobre o documentário amanhã Olha só Estou contando que a ME TV vai arrasar, hein? Bom, parece que nós vamos ter que trabalhar juntos, né? A gente podia se dividir em duplas Edu, o seu projeto é super legal Merecia uma equipe mais entrosada, você não acha? Que isso, bonitinha? Eu tô amarradão e não quero nenhum clima no meu projeto, tá certo? Tá certo, Edu Então eu vou começar a trabalhar no melhor roteiro pra esse tema De repente começo a pegar umas imagens Quem é que tá na tua equipe? Cício e o Matheus, cara Acredita que foram eles que se inscreveram pra me ajudar? Como é que eu vou esquecer a mina se ela vai ficar grudada comigo o dia inteiro? Se ainda fosse só a mina, né? Eu adorei a ideia do Edu pra minha TV, sabia? Só que do jeito que você fala chega da sua missa Sem confiar em mim O Matheus é uma boa pessoa Mas eu gosto dele mesmo como amigo da Cecília Eu gostaria mesmo que ela voltasse pro Edu E é claro que o Matheus tem ciúmes Porque ele sabe que o Edu é apaixonado pela Cecília E aí E aí